Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo e hoje gente linda, bora preparar um bolo delicioso, fácil de fazer para o café da tarde, uma delícia diferente, bolo de abacaxi, gente, assim você ainda não fez, bora aprender? Vamos começar, meus amores, acrescentando aqui na tigela 3 ovos, tá também o açúcar, lembrando que as xícaras que eu utilizar aqui no canal, gente, é de 250 ml, tá? O óleo, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade e todos os ingredientes, tá? Assiste todo o passo a passo primeiro aqui da receita e depois vai lá conferir, tá bom? É logo aí embaixo, gente, é a descrição do vídeo, para quem não sabe, tá? Então agora, gente, olha, é só misturar bem Não precisa bater muito não, tá? É somente para misturar mesmo, para misturar as gemas, tá? Ó, é bem simples, é bem fácil essa receita, esse bolo e fica uma delícia, gente, perfeito para o lanche, para servir para suas visitas Agora é final de ano, né, gente? Agora sempre tem que ter receitinhas gostosas e fáceis aí para vocês oferecerem para as visitas que chegarem aí na casa de vocês, tá bom? E agora, meus amores, já acrescentei, aliás, já bati, já misturei todos os ovos Agora vamos acrescentando a farinha de trigo e o leite, tá? Primeiro vou acrescentando aqui um pouquinho do leite, aqui eu tenho meia xícara E já vou acrescentando também um pouquinho da farinha, tá? Vamos agregando assim e misturando até ficar, até misturar tudo, tá? Ó, de pouquinho em pouquinho Mais um pouco Pronto, gente, já misturei toda a farinha e todo o leite, tá? Agora vou agregar o abacaxi, tá, gente? Olha só, esse abacaxi eu cozinhei somente com açúcar, tá? Veja aí o passo a passo Aí acrescentei o açúcar Deixei ele reduzir até a calda secar, tá? E aí ficou assim, gente, olha só Só que assim, aí na receita eu preparei um abacaxi inteiro, né? Mas eu não estou utilizando ele todo aqui, gente Eu estou utilizando aqui somente uma xícara, tá? Lembrando que as minhas xícaras é de 250 ml E aí é só misturar esse abacaxi aqui É assim mesmo, tá, gente? Nunca fez bolo de abacaxi assim, não é mesmo? Pois agora vai fazer e vai amar essa receita, gente Porque fica maravilhoso, tá? Olha só, já misturei todo o abacaxi aqui E agora, gente, vamos acrescentar o nosso fermento em pó Prontinho, já misturei o fermento, gente E agora vou transferir para a forma, tá? Lembrando que na hora que vocês estiverem preparando a massa do bolo Já deixa o forno pré-aquecendo, tá, gente? O forno tem que estar pré-aquecido Por 180 graus Com mais ou menos uns 10 minutos antes, tá? Começou a preparar a massa do bolo Já liga o forno, tá bom? Então, bora transferir para a forma E aí Prontinho, gente! Já transferi e agora bora levar para o forno O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus por pelo menos 30 minutos, tá bom? Então, bora lá! Então é isso, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado E se gostou, curte esse vídeo, compartilha e faça essa receita Que eu tenho certeza aí que vocês vão amar esse bolo Gente, é uma delícia! Olha a fatia que eu tirei! Muito fofinho e além de tudo, muito fácil, não é mesmo? Então, vou ficando por aqui Um beijo e até o próximo vídeo!